E assim, de repente, meus caros amigos, sejam bem-vindos à minha sexta-feira de tarde. Porque, entretanto, o outro vídeo que terminou, eu acho que o consegui editar por completo, porque o computador já se estava a cagar todo. Cinquenta e sete minutos de vídeo? Cinco? Porra! Eu acho que nem o meu vídeo de casamento tinha tanto tempo. Então, como é sexta-feira, vocês já sabem que eu tenho aí um trato com a minha mana. Ficou impecável? Não ficou? Eu, por acaso, gosto muito, mas gosto mesmo muito dos arranjos florais que ela faz. E assim, de repente, também como quem não quer a coisa, queria agradecer a toda aquela malta que se predispôs a ajudar o outsider na escolha de um possível futuro capacete. Vi várias opções, mas tudo muito mais ou menos normal. Ainda assim, aquele que... Eu vou-me botar por aqui. Pois vou. Ah, pois vou-me botar por aqui. Ainda assim, aquele que me encheu mais o olho foi o HJC I-20. Acho que foi o Dark Side Riders que me ensinou e achei alguma piada. Um capacete à todo ou um capacete compacto e tem umas linhas interessantes. Agora, eu estou muito agarrado, depois de ter visto vários modelos, estou muito agarrado a este tipo de design. Máscara e estive a ver preços. E o HJC I-20 é um capacete bem em conta, na minha opinião. Eu não queria dar mais do que 200 euros. Aliás, não queria chegar à barreira dos 200. Tinha que ficar abaixo disso. Acima disso, se calhar tem melhor sinurização, por aí fora, isola melhor o vento. Eu não tenho grande stress com o barulho do vento, até porque os meus escapos fazem bastante barulho. Portanto, não é por aí. Não me irrita nada o barulho do vento. E os capacetes que eu tenho utilizado, está tudo. O que eu tenho estado a utilizar, que é o Shark, neste caso o Shark Drake. O Shark Raw já não é comercializado. Não sei porquê. Eu preferia a outra máscara com aqueles buraquinhos aqui à frente. Achava mais interessante. Mas, pá, olha, não fazem, não fazem. Agora, tem realmente aquela chatice que estes elásticos aqui na lateral, os gajos vão começando a ceder e o gajos, de vez em quando, têm que os apertar. Fazer aqui um reajuste. Mas, é só aquela coisa, tipo, para não dar trabalho, pá. Eu não gosto de ter deste tipo de trabalho com estas merdas, pá. Não curto. Agora, a HJCI-20 ou o Scorpion Exocombat, eles, tanto um como o outro, trabalham com viseira escura. E viseira escura de noite, pá, não me aquece nem me arrefece. Um gajo tem luz, é tranquilo. E também não são gajos de andar aí muito de noite, de moto, nem faço grandes viagens noturnas. Uh, então, puxou lá pelos cabalos. Não sou de fazer grandes viagens noturnas. Portanto, também não me irrita muito. Agora, também estive a ver com óculos, mas depois, eu tenho que optar por este tipo de sistema. E para quê? Para eu colocar a câmera na lateral. Portanto, se eu utilizar máscara e óculos que sejam destacáveis e depois se pedir para puxar para cima, pá, tenho esse stress de, ao colocar a câmera na lateral, perder o efeito dos óculos e dos elásticos. Pá, não é, acaba por não ser funcional para mim. Portanto, estou muito agarrado ao ExoCombat e ao... e ao... a este, ao Shark Drake. Afinal de contas, tanta coisa, tanta coisa, para nada. Montanha para um rato. Não é, outsider? É, companheiros. É um bocado assim. Vou acabar por... por ficar na mesma agarrado ao Shark Drake. Vou... vou... hoje agora, quando chegar a casa, se calhar, dar-lhe mais um jeitinho nos elásticos e... se algum dia me chatear mesmo a sério com o Shark Drake, acabo por ficar com o Scorpion ExoCombat. Porque o resto também que eu vi acaba por ser tudo muito normal dentro, pronto, daquilo que o pessoal costuma utilizar. Pá, ok, é um capacete, é um capacete. Havia um, eu já não sei, já não sei... Eu acho que era da Caberg, meu. Não era, não era o Ghost. O Ghost tem o problema do nariz, as medidas do Caberg estão todas fodidas. Aquilo não tem, não tem jeito nenhum. Pá, não sei que raio de moldes é que os gajos arranjaram para o Caberg, mas o sistema é bom, é muito bom o sistema que os gajos têm. Mas o molde para a cabeça e para o nariz é uma valente bombosta, meu. Não dá, não dá, não dá mesmo. Eu gostava muito de utilizar o Caberg, mas não dá, é impossível de utilizar. Havia um que era tipo um meio penico, não é? Mas depois tinha uma máscara, uma máscara rígida, que era destacável, meu. Pá, e aquilo era muito fixe. Havia um gajo aqui em Esmoriz que tinha um, mas aquele não tinha o Dode. Acho que não era aprovado pelas leis europeias, aquilo só dava para a América, uma merda qualquer. E o gajo era, era fixe, era semi-aberto, era, pá, era mais ou menos aberto, meu. Mas pronto, já não sei que marca que era aquilo, mas era muito fixe. De qualquer das formas, companheiros, muito obrigado pela, pela vossa disponibilidade, ok? Valeu mesmo, a sério. Passei agora aqui numa casa, companheiro, tu já estás a ver que eu vou falar de ti, não é? Estás a reconhecer o sítio e eu vou falar de ti, pá. Um pseudo-vizinho, eu digo pseudo-vizinho porque não mora mesmo ao meu lado. É um gajo atrás de mim, de moto também. querendo ver os vinhos e passei agora pela casa dele e o jovem olhou para mim e fez-me um gesto de benção. E eu, claro, fiz o quê? Benzinho. Ó vizinho, um abraço para ti, companheiro. O gajo, eu estou-me a rir tanto porque o gajo estava um cara de felicidade, tipo, a vencer-me. Foi muito fixe. Eu precisava, precisava no dia 2 de mandar uma gargalhada destas, pá. Precisava mesmo. Companheiro, muito obrigado pelo teu gesto que foi 5 estrelas. Estava agora a tirar a moto de casa e estava a manobrá-la para puxar a marcha atrás e tal, para fechar os portões e lembrei-me de uma coisa que tinha falado convosco talvez há 7, ou 8, 9 meses atrás que foi como é que será que eu estarei daqui por um tempo depois da bariátrica psicologicamente quando souber que não posso comer a quantidade de comida que comia porque tenho estúbago cortado em cerca de 90% por aí fora vou estar mais magro será que terei a mesma força que tinha isso tudo. E estava-me a questionar então e agora? Já passaram estes meses todos praticamente um ano mais um ano depois que fiz a operação e eu que parece psicologicamente não houve nenhum abalo não houve nada de especial aliás já tive situações mais complicadas psicologicamente digamos assim e não me abalou rigorosamente nada ou praticamente nada não é? Porque quando eu tomo uma decisão penso nos prós e nos contras penso em várias situações e quando tomo a decisão tomo a decisão e pronto não fico com dúvidas e no caso da operação foi igual não houve grande alteração não é que eu tivesse ou que eu tivesse capacidade para controlar isso não porque eu não sabia como é que eu ia reagir tipo sei lá querer comer 3 fatias de queijo e não conseguir basta-me apenas comer uma fatia de queijo por exemplo e o cérebro recebe essa informação olha comeste o queijo degustaste o queijo estás saciado então não precisas de comer mais e foi isso que aconteceu portanto o que é que eles têm a dizer em relação a isso e eu sei que nunca mais ninguém se questionou sobre essa essa questão que eu coloquei há uns valentes meses atrás mas não não houve nenhum degrado não houve nenhuma degradação da minha parte psicologicamente e estou bem ainda hoje bebi uns copitos umas vodkazitas aliás hoje tive de trocar o sumo de frutos vermelhos por sumo de laranja natural porque eu acho que rebentei com as papilas gustativas a última vez que consumi vodka já acho que estou com elas todas e tenho um sabor meio estranho na boca isto também poderia ter sido das vacinas do covid mas isto já lá vai há tanto tempo que eu não acredito que sejam efeitos da vacina da covid portanto acho que foi mesmo a vodkazinha que me rebentou com as minhas papilas mas estive a experimentar sumo de laranja e algo que parece está tudo de joia apá não 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 companheiros não estou a conduzir sobre o efeito do álcool não já vi já jantei a moca já passou porque o álcool neste momento a mim é absorvido de forma muito rápida como tenho um estômago muito pequeno absorve muito muito rápido dá a moca muito rápido mas também passa muito rápido pronto e então decidi olha está uma temperatura brutal está fantástico tanto é que eu vou venho aqui assim de de t-shirt e pensei olha vou beber uma cervejinha não vou para para Guinness não vou beber uma uma cerveja normal uma super boc comer uns amendoizinhos salgados aqui no Rua Machines curtir um somzinho e depois vou para casa e se ainda estiver com disponibilidade então aí sim dar um jeitinho aqui a estes elásticos do capacete e agora por falar em Rua Machines eu já não saio ao fim de semana à noite de casa há um montão de tempo não sei quando é que foi a última vez que eu saí aliás acho que foi foi beber um copo com o Joelzito e com o Machista meu primote essa merda já deve ter para aí um mês ou um mês e meio não um mês já deve ter para aí um mês oh peraí eu ia desligar mas ha lugarzinho cativo aqui para o alto fucking cider mas há uma coisa que eu faço ok companheiros eu não estaciono ao abrigo não eu deixo espaço do carro que está aqui neste caso à minha frente para ele poder manobrar caso esteja apertado à frente dou-lhe espaço para ele ir para trás epá e dou espaço aqui para mais duas motitas portanto não sou nenhum lavajão agora saiu-me o tiro pela colatra porque olha então estava a ser vergonhada saiu-me o tiro pela colatra porque eu estava à espera de uma cena mais reconfortante hoje saí para ver uma cerveja uma cerveja normal uma superbock neste caso não é superbock é uma Einken de torre fino e a única coisa que soube bem foi mesmo um cafezinho a Sega Fredo que eu gosto muito de Sega Fredo mas os amendois não eram salgados eram normais e faltava aquele gostinho salgado e o fino não me soube nada bem e eu agora para ver finos demoro talvez o triplo do tempo que costumava demorar e então o fino acabou por aquecer estava morto e estava sem sem piada pá que bosta não era não era isso que eu estava à espera para esta noite vou tentar compensar com um geladinho não 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 será uma Santos de Presunto até porque eu vou-me deixar de comer Santos de Presunto será um roll eu acho que o bar aqui ainda está aberto exatamente exatamente como já é primavera eu acho que os gajos agora só fecham pá não sei aqueres é que fecham mas acho que dá para um geladinho mudam-se os hábitos mudam-se as vontades também como assim pois é já foi tempo de comer Santos de Presunto e esse tempo já lá vai agora mudei de hábitos vou passar a comer roll roll que será o meu gelado de eleição já não vou para os os magnos não são demasiado raros não faz sentido na minha opinião não faz sentido e o roll tem uma coisa engraçada para ali quer dizer para já gosto do sabor gosto daquele chocolate fino que ele tem e gosto do sabor a caramelo que ele tem e a nata gosto mesmo muito e faço-me lembrar uma coisa parece um chouriço assado é aqueles gomozinhos arredondados parece os golpes que um gajo dá em cima do chouriço assado portanto a partir de agora é só chouriço assado fesquinho há uma coisa que me começa a chatear tipo profundamente e já não é de agora já não é de agora é o sentido do humor do King do Rua Machines e começa a me irritar profundamente portanto eu acho que tão cedo não ponho lá os pés e este chouriço assado sou pela vida aqui o o saquinho fecha a partir de agora fecha à meia noite portanto o parque os portões do parque tirando o portão principal aqui da entrada fecham às seis da tarde se estão em erro seis ou seis e meia penso que serão às às seis horas às dezoito horas mas o barzinho está a funcionar até à meia noite o que parece uma excelente opção excelente opção mesmo e hoje não fiz a minha caminhada podia ter feito agora à noite mas eu estou com uma vontade tremenda de ir à casa de banho e sinceramente não apeteci cagar lá dentro portanto vou mandar o meu fax a casa então e se eu sinto isto por parte do rua machines às vezes dá-me a sensação que o que enrisse de uma forma diferente para alguns clientes e não da mesma forma para todos os clientes sendo assim o meu dinheiro vai escolher também outros sítios para se rir de uma forma diferente e se estiverem a questionar então mas estás a filmar isso na casa de banho estou estou porque estou-me um bocado a cagar agora para para o rua é um bocado triste é um bocado é triste basicamente é triste porque até é um sítio porreiro é um sítio agradável mas de facto começa-me a irritar profundamente a forma de ser do Kim e sim coloquei microfone e tudo para ter esta conversa é só um desabafo portanto não sei da malta que vê os meus vídeos quem é que vai ao rua machines ou não mas garantidamente que eu tão cedo não coloco lá os cotos já fiquei várias vezes com aquela sensação que o Kim está a fazer um frete para para me servir e não entendo não entendo porque é aquele tipo de atitude pode ser dele ok tudo bem mas deixei de de apreciar portanto foda-se que o Kim está a fazer está a fazer o o o o Amém.